E mais um Versus aqui. E aí, gente? Não. Dessa vez a gente vai fazer todas as novas DLCs aí do Mario Kart. Todo mundo já manja o jogo cru. Eu vou de DK. Eu vou com a rosa, né? Pra rir, manico. Tu pica em quatro fucking K, hein, local? Não, é. Quatro K? Como é que esse jogo tá? Como é que dirige mesmo? Ai, nossa, era... Eu esqueci tudo, os controles. Ah, a música François. François? Nossa, o DK eu esqueci que ele é pesadinho. Ah, mimi. Nossa, tá dando umas lagadas braba. Eu tô sentindo que eu tô pesado pra porra. Ah, também. Que eu não tô na minha full speed aqui. Speedla. Ui. Bonita a fase. Beautiful. Beautiful as fuck. Aqui dá pra pegar dois, né? Tem isso. O quê? Dois poder. Ah, sim. É quando tá um montado no outro, né? Sim. Aí dá pra ficar guardando um, esse é bom pra caralho. Aí, peguei dessa vez. Ai, ai, ai. Ui. Puta que pariu. Meio cheio de curva fechada, mano. Ô porra. Errei o cara. Ah, esse aqui... Ah, muito... Ah, o jogo não deixa! O que foi? Eu achei que dava pra ir pelo meio ali. Ué. Dá, pulando. Ah, pulando. É, burra. Que bosta, mano. Eu não sabia. Burrona. Tô do lado do porra do... Cold aqui, não passo ele. Sai, caralho. Tá muito lindo, hein? Essa música parece do... Up. Up, Altas Aventurã. Altas Aventuri. Aventurã. Ó um ioshinho rosa aqui. Yarrr. Yarrr. Ai, caralho. Ô, filha da puto. O fogo voltou... El fuego voltou em mim. Soy el fuego. Soy el fuego. Soy el fuego que arde tu piel. Segunda volta. Ah, mudou aqui. Ai. Mudou. O caminho, né? É, eu tive que virar pra outro lugar. Da hora. Acho que isso deve ser uma coisa do tour. É, pode ser. Ó, eu passei por cima de alguém, ó. Tô, tipo, ao contrário. Eu vi uns últimos aqui. Tuririri. 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 Sim. Tô em quinto. Tá em primeiro. Safada. Como é o nome da série mesmo? É, Mario Kart. Mario Kart 8. Não vi nada na capa escrito isso daí. Famosa série de vídeos aí. Ahn. Os pássaros aqui da hora. É, mas esse jogo fica muito do Beautiful. Lindaço. Também, né? Também, né? Tinha de improvements. Também, né? O Switch Ultimate aí que cê tem. Cadê? Que nem a Nintendo tem. Nintendo choras. Por que choras, Nintendo? Nossa, o sexto aqui é horroroso. Caraca, hein? O tem que é muito pesado. Incesto. Faz o 3DS aí. Toad Circuit. Acho que é a primeira fase do 3DS. E aqui tá bem mais bonito. Bem mais bonitão. Claro, né? É claro. Switch é uma bosta. Não, mas o 3DS pro Switch não vai dar um up. Mas aqui não é Switch. É claro que é. Que é o Switch Pro Max. Switch Pro que a Nintendo tá enrolando aí. 250 mil gigas. Ô, tô de caralho. Sai. Já pegou dois ali, filha da puta. Oi, oi, oi. Essa parece com aquela que tem um chomp chomp lá. Tem até no Wii. Parece que não faz o 3DS. É. Por que será, né? Ó, toma aí, ó. Ih, caralho. Não tem o que fazer, não? Take it. Alguma toca. Vem me venha, Lucão. Não, tô... Ah, tá em quinto. Tô em quinto. Graças. Bom Deus. Ah, é. Eu sempre esqueço desse Mario Kart que as moedas te deixam rápido. É, desde o 3DS isso aí, ó. Não, não... Não é de hoje. Não é de hoje, mas não jogando 3DS. Nossa. Acho que o do Wii nem tem moeda, né? Ou tem? Se tem, não servia pra esse aqui, não. É, acho que não chegou. Acho que não tinha moeda, não. Acho que não tinha moeda, não. Acho que não tinha moeda, não. Acho que não chegou a ter. Nossa. Quase me fui de bananas. Fui de bananas? Despeito. Ai, tomei banana. Ele rodou na banana. Oh, rodei em duas bananas. É? Guloso você? Oh, caralho. Olha lá. Começou. Nossa, peguei um bagulho seu. Oxi. Não pode isso. Eu rodei no seu. Você passou do meu lado. Caralho. Olha lá, mano. Tava mal pica e todo mundo me passou do nada. Não, relaxa. Relaxa que o jogo... Puta que me pariu. Tem chão ainda. É que já trouxeiro lap, porra. É, então não tem muito chão. Ai, eu to nanico das ideias. Ah, acabou. Vai, 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 vai. Ah, é, caralho. Primeiro. Third. Porra, fiquei primeiro o jogo todo. Mas to na frente ainda. Vrum, vrum, porra. Esse aqui é fase de quê? Santena horrorosa que você colocou no seu pra nada. Pra nada. É da hora. É pra quê? Pra dar a impressão que é carrinho de brinquedo? Não, é porque... Olha lá, ele tá pitando, ó. Ele avisa? Ele avisa alguma coisa, só não sei o quê. Ele fica... Ah, essa é fase do Wii? É, parece. Eu acho que é. Não, choco alguma coisa. Não, choco. O do Wii era Minus Wario lá. Wario Minus. Acho que quando tem alguém próximo de mim ele... É, quando... Aparece, né? Os morcegos na caverna. Quando tem um boneco próximo de mim, eu acho. Eu acho. Inútil, não, é mesmo? É, mas eu acho bonito na moto. Eu não acho, não. Caralho. Ah, doideira do caralho. Ó. Não apanhei o bastante, né? Agora eu quase não faço a virada. Caralho. Nossa. Ai, caralho. Peguei mushroom pra porra aqui. Também. Peguei logo três. Uhul. Ô porra. Ai, me fodi. Nossa. Ainda bem que a... A moto drifita que só pica. É... Ela drifita bem mais que o... É tipo na hora, né? O carro demora mais. Nossa. Vai tomar no cu. Nossa. Agora é o triunfo do macaco. Ô porra. Vai. Olha. Ai, ai, ai. Para. E aí, Rosa. Vai. Moeda? Vai tacar moeda em mim? Tá na frente. Ai. Ô. Ai. Mas é melhor tomar pedrada do que cair. Ô puta. Pedrada na cabeça da coitada. Louco. Olha o drifito do banandra. Tá em segundo. Ah mano. Passou o Bowser Jr. Ô, o DK faz dabs aqui. Puta, o moleque me passou aqui. Moleque. Moleque do caralho. Tipo banana. I don't need triple bananas. É, foi o que eu peguei também. Tá, está tentando me acertar essas bananas aí. É o que tem pra hoje. Tentei acertar o... Moleque ali. Ai, alguma coisa que presta. Nem vem, Lucão. Não. Taca banana aí pra eu ver o negócio. Taca logo. Que aí eu taca... Ô, caralho. Que aí eu tacava o vermelho no cara. Ah, problema seu. Não tem como trocar o poder? Não, não que eu saiba. Tava segurando a banana nas costas já. Safado. Ganhar, vou ganhar. Foda-se. Ah, tô muito longe de vocês. I fucking won, bruh. Fica aí em third. Ah, vai se foder no final. Tomando no Rabunti uns... Ah, o shopping. Vixe, esse shopping já é minha casa já. Esse já é famoso. Já jogamos muito. A gente jogava muito de Wii. Vamos ver quem era o mais mancheiro. Depende, né? A sorte, às vezes... Aqui tá bem mais fácil de ver qual que tá subindo. É, sim. Do Wii era mó... Do Wii era mais escondidinho. Porque... Tanto que tinha uma manha de você ir pelo corrimão. Pelo corrimão. É porque o do Wii não tinha seta. Ele tinha? Não, você tinha que ver pela... Pela... Tipo, se tá subindo ou não. Não tinha nem cor nem seta. Era só a escada rolante. Kishimoto era mais cuzão nessa época. É claro que aí... Evolvia mais... Tipo, o cara tinha que ser melhor, né? Aham. Toma aí, ó. Food. Ô, porra. Tem que fazer... Ai, não, não. Nossa, filha da puta. Ali tava segurando... Meu amigo... Meu amigo me vingou. Aqui não vai ter os Mii nos carros. É, não vai ter os Mii cabeçudo aqui. Eita! Toma. Ah, fuck. Vou no cu. Errei. Ai. Ô, porra. Ah, errei ainda. Toma. Caralho, eu tava no ar. Ei, kid. Essa fase aqui é minha casa, velho. Aham, tô atrás de você. Essa fase aqui é my home. Ô, macaco do caralho. Home sweet home isso aqui, ó. Sabe muito já. Nem venha. Eu tô em quarto. Então já taca lá. Damn, that is fucking good. Agora eu tô em segundo. Agora eu posso... Posso... Fazer algo, né? Pose. Nossa, se eu tivesse... Proxão, ainda nem... Nem pegou em mim. Pegou nos carros. Ô, carro do caralho. Vai atacar não? Vai atacar não? Calma, tô com... Esse aqui. Me ocupando. Vai atacar... Atacou, já. Ai, vou pelo carimão, ó. Ai, não, não consegui. Pô... Toma. Tomei. Chegante, tô chegante. Vai, 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 caralho. Nossa. Ah, mano. Quando eu tô com poder. Isso me fode também, porque... Já na mão. Eu sou o último a levantar isso daqui. Já que eu sou o primeiro. Ah, tem isso? Tem. Ó, você já vai levantar. Aí, ó. E eu? Ah, nice. Estou trouxando aqui. Boa, Nintendo. Pega, não pegou. Boa. Ah, me lasquei. Ah, errei. Filha da puta. Nossa, que burro. É que o drift de Donkey Kong é muito pesado. Filha da puta. Vai com isso daí. Vou ganhar a era. Ah! Filha da puta. Tava com a bananinha ali. Eu tava enxergando uma casca que você tava segurando. É a casca que tava segurando. Ah, você falou banana. Ué. Mas é a casca da banana. Não, ah. Não. Eu enxerguei um casco. Casco verde. Ah, mas do mesmo eu ia bater de frente também. E... That is wrong, brother. Na primeira eu já tô. Só a primeira. A segunda... Calma. Vamos ver the next one. Primeiro ele ganhou. Por pouco. Mas eu empatei com o Bowser ainda. Tem com cinco, paizão. E é isso, gente. Até o próximo versus. Easy game, porra. E faremos mais Mario Kart. Vai ter todas as copas DLCs aí. Falou. Até as próximas. Tchau. 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 Tchau.